Ah, 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 ah É a Tracy Ah, 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 ah G, 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 W, C Eu indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada, tu me deixou louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega com o fosso Eu peço na minha boca Gosto de letra e moça Toda vontade é foca Eu faço um cogitinho Com amor e carinho Com amor e carinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Ah, 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 ah Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suada, tu me deixou louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega com o fosso Eu peço na minha boca Gosto de letra e moça Toda vontade é foca Eu faço um cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Tch, 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 tch A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL